A dona tartaruga é muito engraçada, até para andar, ela é meio atrapalhada. Olá papais, pequenos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem hoje. Vocês gostaram da nossa brincadeira da tartaruga? Eu espero que sim. E para a nossa atividade de hoje, a tia Paty está enviando, olha, uma folha com uma tartaruga desenhada. Mas eu acho que está faltando alguma coisa nessa tartaruga, não é mesmo? E para isso, a tia Paty está enviando, olha, jornal. O que será que nós vamos fazer, hein? Essa atividade pede para que a gente preencha o casco dessa tartaruga. Os maiores podem rasgar, olha, esses jornais, amassar e colar aqui, olha, nesse espacinho aqui, olha. Vamos completar esse casco da tartaruga, tá? E os menores, os papais podem ajudá-los rasgando, né, amassando e completando esse casco da tartaruga, tá? E se eles quiserem depois pintarem, pode deixar eles à vontade da cor que eles quiserem, tá bom? Não se esqueçam, papais, depois de realizar essa atividade, de enviar o registro aqui no colégio para nós, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!